Muito boa tarde aos convidados, a todo mundo que está aí conosco, nos acompanhando de casa. Queria dizer que nós estamos esperando todo mundo chegar para, de fato, começar essa atividade para falar sobre a Constituição Cidadã e os Direitos Humanos. Já já vai entrar todo mundo e aí a gente vai dialogando sobre esse tema. É um tema tão importante que é falar sobre a Constituição Cidadã, os Direitos Humanos e esse tema, acima de tudo, importante que é falar sobre a vida, a garantia da vida. A gente já está aqui online e eu já estou compartilhando também com vocês aí de casa o link dessa atividade e, portanto, a gente já inicia esse momento aqui. Então, minha muito boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse domingo à tarde. A gente quis mudar um pouco a perspectiva e fazer essa atividade num domingo à tarde porque acredita que esse tema é um tema que não tem hora nem dia para discutir. A gente precisa sumamente de debater e se debruçar sobre esse tema, que é o tema dos Direitos Humanos. Hoje nós temos convidados e convidadas especiais. Primeiro quero cumprimentá-los e saudá-los. Dr. Nelton, companheiro de caminhada de longas datas aqui no Oeste do Paraná, como diretor da Itaipu. Nelton, minha boa tarde a você. Nelton, eu queria apresentar ele institucionalmente também. O Nelton, que aqui nos acompanha hoje, nos acompanha como deputado constituinte. Esteve à frente das grandes discursões, principalmente dos debates dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais na base da nossa Constituição Cidadã de 88, um dos deputados nota 10 do Brasil, o único nota 10 do Paraná, na proposição e na apresentação de emendas, principalmente na garantia de todos os nossos direitos. Também está conosco a nossa querida e a minha especial amiga Moema Vieser, que é uma das grandes mulheres que, pela Rede Mulher, esteve à frente do debate dos direitos das mulheres na Constituição Cidadã de 88. Mas, além de uma exímeu mulher das lutas sociais pelos direitos das mulheres, é uma grande ecofeminista de história católica de base, de grande luta ainda lá na época da ditadura militar, frente aos direitos, frente ao não silenciamento que aquele momento propunha. Então, Moema, seja muito bem-vinda a esse debate. Você é muito importante para a história desse país também. E também está conosco, que me ajuda a mediar e também a participar desse debate, a professora Carlúcia, que é professora em Minas Gerais, nesse Norte Mineiro, e é também, acima de tudo, uma grande companheira da caminhada do CNLB e também da Escola de Fé e Política. Eu sou aluno da Escola de Fé e Política da oitava turma, e esse tema do diálogo de hoje, a Constituição Cidadã de 88 e os direitos humanos, é o tema do segundo módulo, da segunda disciplina ofertada pelo CFEP, via PUC, do Rio de Janeiro, a partir de uma plataforma EAD, o qual a Carlúcia é a professora tutora dessa disciplina. Portanto, é por isso que a gente promove esse debate. Acima de tudo, por ser um debate que acontece por uma disciplina da Escola de Fé e Política Nacional, Dom Helder Câmara, mas também sabendo da urgência do debate, da questão dos direitos humanos, das garantias constitucionais, dos direitos de base, da participação social. Portanto, para a gente iniciar, eu queria passar a bola para eles darem oi e uma saudação a vocês, começando pela Carlúcia, nossa professora desse curso, e depois, Moemi e Nelton. Então, é uma grande alegria, né, estarmos juntos discutindo esse tema, ainda mais com essas figuras históricas, né, que fizeram história e que agora vivenciam um outro momento da história e que vemos de uma forma, assim, muito violenta como que essa construção vem sendo desconstruída, né? Então, é extremamente pertinente, legal, a gente retomar essa temática, resgatar essa memória, porque a Constituição, ela é fruto, né, de processos que foram construídos e estar com vocês que foram, que vivenciaram, né, no parlamento, na organização das mulheres, né, no caso da Boêmia, mas também em outras organizações, os elementos necessários para as conquistas que essa Constituição trouxe para todos nós. Muito obrigada por essa oportunidade e para a nossa disciplina, ela vai ser muito importante, vai ajudar muito, porque nós vamos confrontar um pouco os conteúdos desse módulo com a memória e com a história dessa Constituição cidadã e o que ela representou e representa no fortalecimento dos direitos humanos e da cidadania também. Moema? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, João Paulo, estou muito feliz de estar aqui em companhia também do companheiro, amigo de longa data, Neto e com a Carlúcia, e saber que isso vai fazer parte de um curso sobre fé e política, porque se nós estamos num momento que precisa ter fé na vida, é realmente esse momento, e é um momento também que nos está levando a reflexão cada vez mais aprofundada de que se o outro mundo é possível, é necessário que seja possível uma nova política. Muito obrigada, viu? E acho que esse tema é super pertinente para todas essas questões que nós estamos agora levantando desde a nossa apresentação. Melton? João Paulo, cumprimento. Tauli, especialmente Moema, Carlúcia, que bom. E digo que aqui nós estamos quase com a população brasileira. Nós estamos com metade, metade com um pouco mais do que devia ser, mas então estamos bem. Eu quero tomar liberdade de começar dizendo o seguinte, de uma atualidade a esse tema, porque a primeira grande questão, eu vou tomar liberdade de fazer uma rápida reflexão, é que a maior parte da sociedade brasileira ou não lembra ou não viveu os antecessores, os momentos que antecederam a Constituição de 88, portanto, um processo constituinte, porque nós passamos com 25 anos de ditadura, portanto, na ditadura não tem direito humano respeitado, é um processo agudo de agressão, como aconteceu conosco, direitos retirados, arrocho salarial, intervenções, presos, torturados e assim por diante. Pois bem, quando rompeu esse mundo represado em nosso país, que foi a tentativa já das diretas já e vários outros movimentos, inclusive da anestia contra a caristia, por exemplo, quando rompeu essa barragem autoritária, deu voz e vez para quem passou tanto tempo sem voz e sem vez. E é por isso que eu gostaria de dizer que jamais se viu na história política e constitucionalista brasileira o que aconteceu nos momentos preparatórios da Assembleia Nacional Constituinte quanto durante a Constituinte. A Moema é testemunha ocular, viveu, eu fui um dos que tive a alegria fantástica de ver a Moema fazer a defesa da Emenda Popular sobre a questão dos direitos da mulher no grande plenário da Constituinte, porque o regimento interno que nós construímos permitia isso, as emendas populares, enfim, e as mulheres fizeram um trabalho fantástico que daqui a pouco eu vou poder comentar. Mas eu gostaria muito de dar testemunho do que significaram esses movimentos todos. Quem não viveu precisa entender que cada vez que se mexe na nossa Constituição é, na verdade, uma bofetada na nossa história. É um desrespeito à Constituição democrática e participativa. Por quê? Porque a Constituição brasileira teve, no seu processo de elaboração, 10 mil pessoas por dia que circulavam, que participavam, que se envolviam. Nunca aconteceu isso. Dois anos de Constituição, o primeiro ano foi de uma fertilidade, porque era o grande momento da sociedade brasileira. Imaginem 10 mil pessoas circulando diariamente, diariamente. Isso significa que nós tivemos 3 mil sugestões que vieram de cidadãos, portanto, de movimentos. Nós tivemos 122 emendas populares, 12 milhões subscreveram essas emendas. Sabe o que é isso, 12 milhões? É mais que toda a população do Paraná que subscreveram, que tinha que dar o título de leitor, tinha que dar a carteira de identidade. Não era só apoiar, não era baixo assinado, era emenda, uma emenda. Outra coisa, nós tivemos dezenas, dezenas e dezenas de audiências públicas, 12 mil sugestões apresentadas. Eu mesmo apresentei 513 emendas, 513 emendas, tive o terceiro lugar entre os que mais apresentaram emendas, mas eu quero dizer também de todo o movimento das entidades, eu começo citando da OAB, dos movimentos populares, por exemplo, a CNBB, os movimentos ligados às pastorais, os movimentos ligados às comunidades eclesiais de base. Eu podia falar aqui, portanto, de tudo o que aconteceu, um ano e dois meses, um ano e três meses, cinco meses de preparação, aí começa a Constituinte com todo esse conjunto de forças. E aí vem alguém agora e diz, eu vou mudar a Constituição, e muda a Constituição no pior, se fosse para melhorar, não é para aprimorar, para piorar. Inclusive, quando se fez no governo Temer uma emenda aprovada por grande parte dos deputados e senadores do Brasil, uma emenda que colocou um teto nos gastos de saúde, de educação, etc, etc, que nós estamos pagando caro agora. E aí vem esse novo governo e agudiza ainda mais a desgraça e o problema. Essa introdução para dizer é preciso um respeito quase sagrado à Constituição de um país, principalmente quando ela é originária de uma soberania popular, de um processo de soberania realizadora. Não foi criação de um grupo de notáveis, houve um grupo de notáveis, sim, mas isso ficou como uma espécie apenas de campo de observação, porque se colocou pela primeira vez num processo construído brasileiro, não um grupo de notáveis fazendo a Constituição, era povo, a marca, o maior lobby não era das multinacionais, o maior lobby não era dos grupos econômicos, do establishment. Na verdade, nós tínhamos uma chamada presença popular que, na verdade, teve o banho da sociedade brasileira. o Nilton, e é interessante, Nelton, e é interessante, Nelton, quando você traz essa memória, porque a experiência da Constituinte, todo aquele processo de coletas de assinatura, de participação dos rincões, nessa época, eu morava no norte de Minas, participava da SEBS, e lembro que nas nossas reuniões levava-se a emenda lá para que a gente assinasse para apresentar para os constituintes. Então, isso, nesse momento que nós estamos vivenciando agora, é muito importante trazer essa memória, porque aquela experiência trouxe para nós como que a participação é possível. Aquilo foi um laboratório de apresentar, do povo brasileiro dizer, é claro que foi um embate muito forte, não é? E de interesses dos mais diversificados, mas só foi possível inserir esses direitos, esse conjunto de direitos, porque realmente houve no parlamento esse feedback entre quem estava lá e a população que estava mandando para lá os seus anseios de que modelo de Estado era importante e necessário. Então, é preciso a gente lembrar disso, porque hoje estamos vivendo um momento de paralisia, de marasmo, eu não sei nem identificar o que que é, mas está todo mundo assustado, indignado, mas assim, paralisado também, não é? Então, acho que trazer essa memória aponta que é possível apresentar caminhos diferentes e é possível e é possível construir também processos de participação que possam trazer mudanças efetivas. Desculpa te interromper, viu, Nel? Não, mas era isso, já tinha terminado. É isso mesmo que colocou. Muito bem. Eu gostaria de pegar o gancho do que foi falado pelo Nel, que é a Calúcia, que eu acho que a Constituição que nós temos não é só um texto. A Constituição que nós temos é assim, a síntese de um processo extensamente vivido. E como dizia o Nelton, parecia assim que depois de ter durante tanto tempo vivido sob as botas dos militares em um processo tão difícil de ditadura, de tanta morte, de tanta destruição mesmo, de vintas e de bem-estar, pareceria assim como se esse processo tivesse feito brotar a vida que existia dentro de nós, das pessoas, da população. Então, eu vejo assim, é muito importante valorizar o processo. Exatamente. Como ele foi, porque só imaginando o que era naquele momento, eu morava então em São Paulo, era impressionante como a gente não parava de trabalhar em plenárias para a participação popular, via comitês, comissões, e como dizia o Nelton, a gente se virava como podia de ônibus e carona para poder que algumas pessoas pudessem ir para o Brasil e estar lá falando junto com os deputados, né? E no caso da iniciativa popular que eu tive a oportunidade de coordenar, foi uma coisa também que brotou da vontade popular. Nós acabamos uma oficina, a primeira oficina nacional sobre educação popular e direitos da mulher e uma das mulheres disse, mas nós temos que continuar agora e a gente quer escrever uma carta para o deputado Lira, né? Que a gente quer participar da Constituição. A gente não tinha a mínima ideia do que podia ser, mas abriu, escreveu a tal de carta e começamos a trabalhar em comissões. A nossa instituição, no caso, era a Rede Mulher de Educação, era uma das tantas organizações que já batalhavam na questão dos direitos das mulheres, mas talvez se distinguia naquele momento por essa perspectiva da educação popular, participativa. E aconteceu que com esse grupo de 90 a gente foi ampliando, nos propusemos de ser simplesmente um canal entre o que havia do que era produzido na própria Assembleia Nacional Constituinte, nós tínhamos também um grupo que se chamou Lobby do Batom, que era o Lobby do Batom, das mulheres constituintes, né? Então, o que nós fazíamos era recolher as propostas das mulheres que se integravam nesse movimento e repassar as informações que vinham também do processo constituinte. No final desse processo, já no momento de preparar a emenda, nós estávamos em contato com 750 grupos do Acre ao Rio Grande do Sul. A gente fica se perguntando, não tinha nada do que a gente perguntou, sabe? O WhatsApp, o Face, todo tipo de facilidade da informática. Os grupos escreviam à mão, mandavam a cartinha pelo correio, muitos diziam, a gente quer falar porque não sabe escrever, mas só tem telefone comunitário e era... Eu fico muito impressionada e emocionada quando eu penso o que significou aquele momento, porque realmente foi algo assim, não era a cabeça, era a cabeça, coração, corpo e mente, sabe? Então, eu penso que hoje, com todos esses meios, o Neldo, me emociona ver essa foto, porque eu nem tinha ela, que foi quando eu também, por conta desse trabalho, fui escolhida para defender a iniciativa de direitos populares, a iniciativa do... a iniciativa popular de direitos da mulher lá em Brasília, e foi por acaso a primeira que foi escolhida, era realmente tudo novo para nós, porque ninguém sabia que se podia ocupar a tribuna sem mandato, né? E isso me aconteceu, acho que foi um grande privilégio que eu tive na minha vida, mas o que eu me senti assim, feliz naquele momento, é de estar assim, sabendo, né, de que eu não estava lá sozinha, que eu estava lá representando tantos grupos que tinham se envolvido nesse processo. E era uma coisa muito interessante também, porque eram muitas as iniciativas populares e você podia participar só de três, assinar três, né? E assinar com RG e CPF. Vocês imaginam naquele tempo quantas mulheres não tinham CPF e muitas não tinham RG. A gente soube agora desse problemão que nós temos, né, da questão do auxílio emergencial, quantas pessoas até hoje não podem receber porque não têm certidão de nascimento, porque não têm CPF. Imagina naquele tempo como isso acontecia de maneira muito forte, né? Então, chegar até a Assembleia Nacional Constituinte poder entregar, no nosso caso, foram 47 mil emendas, assinaturas da emenda já trabalhada, né? Porque nós, o que nós fizemos na Rede Mulher? Juntamos todas as propostas e decidimos fazer a iniciativa a partir dos consensos, porque havia muita, havia divergências também, né? E algumas divergências com relação, por exemplo, à questão do aborto, com relação à questão do trabalho doméstico assalariado, e nós sabíamos que outras iniciativas estavam trabalhando isso. E nós tínhamos também um outro peso que era a grande maioria das mulheres que trabalharam nessa iniciativa, eram mulheres ligadas à igreja. Muita igreja católica, mas também algumas outras igrejas, igreja Batista, algumas espíritas, não é uma igreja nenhuma. Então, isso foi muito grande em termos de união. No caso das iniciativas, foi uma, como eu diria, uma dupla jornada para as mulheres, nesse sentido de que, como nas igrejas já chegavam, não, nós vamos aqui adotar essa tal iniciativa, né? Reforma Agrária, Direito Trabalhista e uma terceira. E as mulheres, então, iam de porta em porta, de casa em casa, de praça em praça para conseguir que a gente chegasse até o final. Claro que na nossa equipe nós não tínhamos nada da linguagem jurídica que era obrigada para a emenda, né? Aí nós recorremos a dois juristas famosos que eram assim que eram assim, que eram assim, que eram assim, que eram assim, meu Deus, esqueci o nome, desculpa, é lápis de quarta idade. Mas, enfim, nós conseguimos que dois juristas juntassem tudo aquilo que nós tínhamos sintetizado e colocassem no formato jurídico de iniciativa popular e chegamos lá, né? Com as outras iniciativas para entregar, foi uma coisa muito emocionante essa entrega para o Ulisses Guimarães, né? Que era o que presidia e aí estávamos juntas não só eu, né? Que fui lá defender no dia que foi marcado e recebi através de um telegrama de Aposto Arinos o convite para ir lá defender, mas pelas 14 comissões que tinham se criado espontaneamente no mundo do país. Então, eu vejo assim, né? Hoje nós precisamos, sabe, Cadúcia, reinventar uma forma de estar juntos. Nós estamos reinventando algumas formas assim isoladas, como nós estamos confinados, né? É impossível que a gente não consiga inventar nova forma de participação direta. Está claro que a participação só representativa já não nos serve, porque não está, definitivamente está mostrado que não está a favor do que é a necessidade da maioria da população para poder exercer definitivamente os seus direitos humanos, que são para todos e todas e não só para alguns. João Paulo, eu não sei se você podia, porque é muito oportuno, me permita, hein, Carlúcia? Por favor, vai lá. O que é que significou para justificar a argumentação tão boa que trouxe a Carlúcia do processo participativo, do envolvimento, tão necessário, acho que na atualidade, para a gente superar todo o desastre que nós estamos tendo, não estou falando só da tragédia sanitária, e tomar liberdade de dizer que essa luta da mulher brasileira fez com que 80% da agenda da mulher brasileira no processo constituinte, 80% foram acatados. É a Constituição que mais recebeu e aprovou conquista para as mulheres. Claro que muitas delas estão no enunciado. A gente nunca pode imaginar, a Constituição não é uma lei que vai detalhar e não é um regulamento. Aliás, vou tomar liberdade de falar rapidamente quando a Constituição francesa completou 200 anos, 200 anos, perguntaram a um grande pensador do Oriente o que ele achava da Constituição francesa completando dois séculos. É muito cedo ainda para avaliar dois séculos. Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou tomar liberdade, viu, Moema? Porque como você é co-partícipe disso tudo, mas eu quero homenagear a mulher nesse momento e dizer o seguinte, olha aqui, o que nós tivemos para rapidamente? A proibição de discriminação em razão de sexo, plena igualdade entre homens e mulheres, isso está na Constituição Brasileira. A licença maternidade de 120 dias, a licença paternidade que não existia de oito dias, a igualdade de acesso no mercado de trabalho e na ascensão profissional, igualdade salarial entre homens e mulheres no trabalho igual, proteção estatal à maternidade gestante, direito à creche para crianças de zero a seis anos, igualdade de direitos previdenciários e aposentadoria especial para a mulher, igualdade na sociedade conjugal, liberdade no planejamento familiar, direitos sexuais e produtivos, reconhecimento da união estável como entidade familiar, direito à posse da terra para o homem e a mulher, independente do Estado civil, plantia de mecanismos que coibissem, por exemplo, a discriminação ético-racial, coibição da violência na constância das relações familiares, entre outros avanços, inclusive depois do direito trabalhista, o enunciado dos direitos trabalhistas da empregada doméstica, lá no capítulo da questão da família, vejam conquistas, nem todas estão sendo respeitadas, a ação é inconstitucional, tivemos a pressão da sociedade, ela tem o mandamento da Constituição, ela tem, portanto, o enunciado constitucional, muitas vezes nós temos que lutar para que isso aconteça na prática, no momento agora que nós estamos vivendo, imaginem o problema que nós temos nesse país de creche, um direito constitucional, é um direito humano, como é que essas pessoas vão fazer, ir no trabalho, e esse é um dos setores mais complicados, não vamos esquecer que o primeiro caso que nós tivemos no Rio de Janeiro, fora daquela família que veio de viagem, foi com a empregada doméstica, e eu pergunto, e onde é que fica a criança, onde é que ficam as crianças numa situação, portanto, de tantas mulheres e homens que têm que trabalhar todo dia, custe o que custar para sobreviver, fora os que não têm emprego, então, para dar um detalhe, a Constituição é, na verdade, um marco, por isso se chama Carta Magna, agora nós temos que fazê-la respeitada, nós temos que cobrar, nós temos que exigir, e nós temos que marcar com a marca da covardia e da traição aos direitos humanos, aos direitos do ser humano, aqueles que estão traindo, e que toda hora venha e pedir o nosso voto. Desculpe, João, para a frente. Não, eu preciso... Por favor, Carlos. Eu queria pegar esse gancho de vocês dois, Newton e Moema, no curso Fé e Política, do CFEP, que o João Paulo fez menção no início, agora estamos no módulo que trata a Constituição de 88 e os direitos humanos, especificamente, são vários fóruns, e o próximo, esse fórum que começou ontem, a gente vai estar discutindo os direitos fundamentais, e aí, Newton, quando você traz, e a Moema também, a questão da mulher, remete à dimensão do cuidado. Do cuidado. É uma questão ética. Antes não havia essa necessidade, mas a mulher que está ali no cotidiano da vida, ela sabe, ela tem uma sensibilidade e uma atenção maior daquilo que é necessário. Então, a gente pega, por exemplo, o artigo 6º, que traz uma série de direitos sociais fundamentais e que se inserem na dimensão da relação do cuidado, não só da mulher, não é só uma questão de gênero, mas que é importante a gente frisar aqui. E eu ficava pensando enquanto vocês colocavam a experiência diretamente vivenciada, é que era algo extremamente novo, pós uma ditadura militar, que ninguém tinha e nem sabia como, era uma nova constituição, e essa nova constituição, ela vinha com muita força a partir dos anseios de toda a repressão anteriormente vivenciada. E aí, eu fico vendo os meninos no fórum de debate, problematizando essas questões e ao mesmo tempo chamando a atenção para a não efetividade desses direitos. Como que nós temos uma constituição que garante, e essa constituição, como a Moema dizia, não é apenas um texto, mas ela é resultado de processos, de lutas, de pessoas, inclusive, que deram a vida para que esses direitos se concretizassem. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para os nossos alunos e para os que estão assistindo essa live, essa contradição entre uma conquista fruto de processos democráticos construídos, efetivados numa constituição e essa contradição de tanta violação de direitos. E como que o princípio fundamental que é a dignidade humana se encontra permanentemente violada. Vocês poderiam colocar para a gente um pouquinho essa reflexão? e ajudar a gente a aprofundar um pouco mais isso? Quer começar, Moema? Não, começa, né? Então, continua. Bom, eu volto à questão muito concreta. A Constituição Brasileira, portanto, tem uma série de... Tanto é verdade que o título segundo são Direitos e Garantias Fundamentais, ok? Direitos e Garantias Fundamentais. Mas eu queria até, antes de responder diretamente, só fazer uma última observação ainda, antes de entrar nos detalhes. É interessante que a Constituição Brasileira, ela começa, abre, no primeiro artigo, quando está tratando de princípios fundamentais. Então, nós estamos falando de princípios fundamentais. É como se a gente dissesse que, entre outros direitos, os direitos humanos, e eu quero dizer uma questão que, às vezes, foge aí na conversa nossa, e a forma como, às vezes, a mídia trata e alguns outros interesses exclusos, direito humano não é direito a qualquer coisa, a liberar presos, ou seja, isso não tem nada a ver com essa questão, a questão é a gente compreender que o direito humano é direito a um bem protegido, o bem da vida, no seu sentido mais amplo e profundo, portanto, é uma proteção efetivamente desse bem maior, por isso tem que tratar da questão da dignidade humana. se eu pudesse dizer aqui de maneira muito sintética, a Constituição foi tão expressiva que ela abre a Constituição falando da República, e quando fala da República coloca como fundamentos a soberania nacional, a cidadania, a dignidade, aí tem mais outros dois grandes fundamentos, veja bem, soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana, portanto, a ausência de dignidade ela é uma agressão também a esse pilar maior do país que é os fundamentos da República, e é interessante quando vai falar dos objetivos no artigo terceiro, ele busca claramente dizer, por exemplo, que erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais tem que ser um objetivo da República, promover o bem de todos idem, sem qualquer diferença, seja de raça, cor, idade, de qualquer outra forma de discriminação. Então, indo agora diretamente ao ponto, nós temos, portanto, que compreender que muitos desses direitos eles vêm sendo aplicados e outros eles estão parcialmente sendo aplicados e ainda há alguns direitos ou algumas garantias que precisam ser aceleradas porque elas estão precisando de regulamentação, como é que acontece efetivamente. Mas eu queria tomar liberdade de dizer que essa é outra questão que a nossa sociedade precisa ter mais disposição cidadã, como é a nossa Constituição, é uma Constituição cidadã. Nós temos que exercer mais. Eu digo, por exemplo, que nós chegamos a tal ponto na Constituição de que existe, por exemplo, um mandado de injunção. Se o Parlamento, por exemplo, não chega a fazer uma lei para regulamentar etc., o nosso Supremo Tribunal pode fazer. Pela primeira vez na história constitucional do Brasil, nós temos o mandado de injunção no artigo 5º. Ele diz claramente que o Supremo Tribunal Federal pode ter remédios e garantias, aliás, pode ter uma ação constitucional usando em um caso concreto, individualmente ou coletivamente, com a finalidade do poder judiciário da resposta. Então, eu diria assim, até isso nós tínhamos que estar entrando com dezenas e dezenas de mandados de injunção para que, já que o poder legislativo não faz muitas vezes, como é que o poder judiciário pode suprir essa omissão? É a falta desse exercício. Outra coisa, nós temos um mandado de segurança coletivo, conforme a determinados direitos que são agredidos, é possível você, portanto, ter um mandado de segurança que não é só o individual, eu estou falando de um mandado de segurança coletiva, atinge, por exemplo, toda uma categoria portanto, eu queria com isso dizer que não basta a gente ficar nos louros e imaginar que a Brasília e a Constituição boa que temos, eu volto a dizer aquilo que para mim é muito forte, não é a Constituição dos meus sonhos, mas é a melhor Constituição de todas as Constituições até hoje existentes do Brasil. Então, ela não pode ficar como lei, como uma lei, aliás, como uma proposta constitucional que esteja dormindo, porque são os humanos, os homens, as mulheres, que precisam tirar às vezes da teoria ou do discurso ou do enunciado e transformar em ação concreta e prática. Por isso, é importante do sindicato, da associação, das entidades que estão desconstruindo agora, porque quanto mais se desconstrói as forças coletivas, mais você atinge os individuais. Por exemplo, a questão da mulher, tem cabimento nas ter demorado tanto tempo para colocar a empregada doméstica como, por exemplo, uma empregada efetivamente com direitos, com salário e tudo mais. É possível a gente, portanto, até hoje, achar que é mais importante um quilômetro de asfalto do que dez creches no bairro? Nossa. A comunidade? É preciso a gente redimensionar também as nossas prioridades e o discurso de campanha. Quase todo mundo fala e bate as costas do trabalhador e bate as costas dos mais pobres. E eu pergunto, mas e daí? E como é que faz para chegar, por exemplo, e atingir de maneira concreta a vida das pessoas? O salário mínimo. Quando se congela o salário mínimo, o que acontece? Eu vou ter que fazer, colocar a carga aqui, viu? Me desculpe, vou só sair um pouco, vou ter que colocar a carga do celular, senão vai cair. Só um segundo, pode continuar, por favor. Então, eu acho que tem uma coisa importante assim, para os jovens que chegam agora que está escrito e se perdoar, por que que não acontece, né? Eu sinto que é muito importante a gente pensar bastante na questão da cultura que nos foi introjetada, né? Por exemplo, com relação à questão indígena, por exemplo, né? Essa questão de que quando chegaram aqui os portugueses, se discutia se tinham alma, não tinham alma, nós estamos há 520 anos depois e olha o jeito como de repente se fala dos povos indígenas e o presidente chegar a dizer que eles têm que se tornar humanos como nós, que horror! É tudo o contrário, nós temos que nos humanizar mais e chegar a pensar de como tratar o mundo de outra maneira, né? Quando a gente pensa assim, muitas das questões, né? A questão de por que até hoje ainda existe tanta violência contra a mulher. É uma questão que está nos neurônios, né? A gente veio de quantos milênios, né? A gente sabe que na lei romana as mulheres eram simplesmente propriedade do homem, ele fazia com ela o que quisesse, como fazia com uma mesa, com uma cadeira, com, né? Não importa. Ou até a Naua de Sadaui, que escreveu sobre a face oculta de Eva, no mundo árabe, ela disse, se deu liberdade para o escravo e não se deu liberdade para a mulher. Então, é toda uma questão assim que está muito introjetada na cultura milenar que está trazida para nós, né? Não precisa ir muito longe, né? A minha mãe, a minha avó não conheceram nada do que nós estamos conhecendo. Minha mãe nasceu antes de nós termos, enquanto mulheres, o direito ao voto, muito menos do direito de ser votada. Então, tem muita coisa que é recente, mas que vem de uma busca de muitos e muitos anos, né? E falando dos direitos humanos, acho que era bom lembrar, né? Muita gente se refere aqui no Ocidente, né? Porque teve outros caminhos em outros lugares, mas muita gente diz, o primeiro documento que se refere aos direitos humanos está no manifesto da independência dos Estados Unidos. Eu até tenho isso anotado num livro que nós escrevemos sobre o genocídio dos povos indígenas, né? E aí a gente coloca uma das afirmações da Declaração da Independência das Três Colônias era todos os homens são criados iguais, são dotados pelo Criador de certos direitos ilanienáveis que são vida, liberdade e busca da felicidade. Eles esqueceram de colocar todos os homens brancos são iguais, porque isso coincidiu exatamente com o extermínio total dos indígenas em muitas das regiões dos Estados Unidos. Então a gente tem que cuidar muito com aquilo que é trazido como antecedente, né? Agora, eu acho que sim, que a gente precisaria estudar mais como é um caminho que a humanidade vem fazendo há muitos anos, mas que está se cristalizando cada vez mais nesses últimos poucos anos, né? E nesse sentido, a Revolução Francesa foi um marco, né? Em 1789, com aquele lema, né? A igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas veja bem, né? O marco histórico dessa Revolução foi a declaração dos direitos do homem e do cidadão. E a Olempe de Gouros foi guilhotinada porque ela reuniu todo um grupo de mulheres para trazer essa visibilidade da humanidade como um todo mulheres e homens. Tanto assim que disseram que ela quer tanto ter direito à tribuna, ela sabe que ela também tem o direito à guilhotina e foi guilhotinada. Simplesmente porque ela defendia que mulheres e homens ambos são iguais, né? Mas a gente pensa que isso aqui, bom, foi 200 anos atrás, né? E não é. Quando teve na conferência de Beijing, em 1985, ainda havia discussão sobre esse tema se era importante declarar que os direitos das mulheres são direitos humanos. Então, a gente tem que trabalhar ou é só essa questão? Inclusive, tudo isso que se fala, né? Dos direitos humanos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, de quarta, estão começando a pensar. E aí, eu queria trazer algo assim, os de primeira geração são mais os direitos individuais, né? Os de segunda geração são esses direitos nos quais a gente percebe que começou muito já no século passado só, né? que são relacionados com essa concepção do bem-estar social, né? E da importância do Estado assumir, né? Coisas que você já levantou e lembrou da Constituição, que está escrito no artigo 6, né? Direito à educação, à saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência, os desamparados na forma dessa Constituição. mas lembrando que devem ser direitos humanos, ou seja, de todos aqueles e aquelas que são considerados seres humanos. E é isso que está muito em falta no nosso país, né? A gente parece que alguns são mais humanos do que outros simplesmente porque sabem mais ou principalmente porque têm mais, né? Aí os direitos humanos de terceira geração, né? que já ainda se encaixam muito mais nessa questão que foram chamados os direitos difusos, né? E traz muito essa questão que transcendendo a responsabilidade do Estado é uma tutela que a gente tem que compartilhar enquanto membros da sociedade civil, né? São direitos já, como eu diria, transindividuais, né? Que é o desenvolvimento, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito à comunicação, o direito à autodeterminação dos povos, o direito à defesa de ameaça da purificação racial e genocídio, o direito à proteção contra todas as manifestações de discriminação racial, o direito à proteção em tempos de guerra ou outro conflito armado. Aqui no Brasil a gente tem isso, né? Mais ou menos configurado, né? No direito oriental, no direito do consumidor, nos direitos da criança, do adolescente, dos idosos, dos portadores de deficiência, inclusive também a proteção dos bens que integram o patrimônio artístico, histórico, cultural, paisagístico, estético e turístico. E isso realmente dá precisão de fôlego para a gente se ajudar a como conseguir movimentos, né? como questões e direitos que nós não podemos perder, que vai além de meios e decretos, que vai muito assim nessa questão que eu falei no começo, dessa necessária mudança de cultura. Finalmente, em Augusto, uma quarta geração de direitos que é essa dos direitos da bioética e dos direitos da informática que fazem muito parte do que é a globalização, né? mas eu acho assim é um longo caminho que a gente percorre para chegar a trazer uma declaração mas é um caminho mais longo ainda para fazer com que isso que já chegou a ser consciência da humanidade, né? De um país chegue a se transformar numa nova cultura e daí você vai garantir que esses direitos sejam de fato assegurados, né? depois tem mais que eu vou mais vamos continuar com os outros, né? Moema, Nelton, Carlúcia, eu queria dizer primeiro que eu estou aqui meio mudo porque a história ela pode nos silenciar mas não no sentido negativo da palavra mas se não no sentido positivo de que ela nos causa o constrangimento da necessidade de pensar ao invés de só agir, né? Isso é muito importante. Segunda coisa que eu queria dizer Carlúcia, por favor se você puder desconsiderar meu trabalho principalmente o último parágrafo essa aula essa atividade essa live de hoje me deu uma esperança que me faltava então o último parágrafo principalmente deve ser desconsiderado e aí eu queria num terceiro ponto mais atenção agora eu queria só para justificar da minha falta da minha falta de esperança às vezes e desmotivação frente a tantas perdas de conquistas históricas de direito, né? E como a gente às vezes fica morimbundo diante da realidade e aí eu fiquei pensando meu Deus olha que aula de quanto a gente deve agir tem que se inovar tem que repensar o processo mas nunca abandoná-lo, né? senão ir adiante, né? Mas aí João Paulo a Moema traz uma questão muito legal porque quando ela fala das gerações porque nos rememora também que os direitos humanos é uma construção histórica não é isso Moema? E que foi sendo forjada com muita luta foi uma coisa assim um esforço heroico persistente resistente e resiliente num contexto que não era pior nem nem diferente do que nós vivemos hoje porque hoje nós vivemos a barbárie não obstante as declarações e toda a caminhada dos direitos humanos humanos no Brasil e no mundo toda essa construção que vem sendo feita mas a gente tem hora que a gente vê coisas que falam meu Deus isso é a barbárie não é a civilização e aí com essa com a história dessas gerações a gente vai percebendo que o processo é lento mas ele é persistente e eficaz são conquistas que estão normatizadas e ainda que não estejam sendo efetivadas não significa que eles e que essas conquistas deixem de existir não é? e aí eu queria chamar a atenção também Moema quando você traz a questão de raça não é? ou seja você traz a experiência dos Estados Unidos que eram homens e brancos e hoje nós temos uma realidade que nos desafia de que no Brasil uma sociedade predominantemente marcada por mulheres as mulheres mães e avós chefes de família numa condição de desigualdade e essa pandemia ela descortina isso para quem não tinha visto ainda porque antes da pandemia já se fazia presente só que muitos não conheciam não é? e aí quando a gente traz o recorte de raça é uma condição muito mais de ausência de violação de direitos ainda não é? professor Newton por isso que eu falava tanto na questão dessa nova cultura porque como você disse muita gente nem tinha atinado mas por que que tem tanto decreto tem tanto documento já tem tanta coisa escrita falta esse outro caminho que é como é que se expande como é que se ensina como é que se fala como é que desde a vida cotidiana passando pelas escolas pelas outras instituições de ensino mas por toda parte onde existe algum tipo de organização da sociedade né? e passando também a uma uma comunidade de aprendizagem né? nos parlamentos para reaprender o que significa colocar em prática isso que está escrito já né? eu acho que é o trabalho grande de ser feito e como é que eu diria a gente sentir que é uma coisa importante a gente poder se basear nesse lastro né? para mim foi uma coisa muito grande poder ter trabalhado inclusive numa empresa como foi no caso da Itaipu Binacional e poder dizer né? alinhando-nos as políticas nacionais fazendo tal coisa agora não agora tem que ser tudo em oposição praticamente né? tem que retomar aquilo que já foi dito que foi aceito que se sabe que é um avanço é um retrocesso né? bom o João Paulo vai falar então eu aguardo não, não vai lá e depois eu falo eu queria puxar um outro tema não, eu queria aproveitar para dizer o seguinte a constituição portanto o que ela prevê o que estabelece são enunciados são princípios são dispositivos é como se eu dissesse assim é o grande bem da sociedade brasileira você tem um conjunto de bens disponíveis agora eu tenho que acessar esses bens eu tenho que exigir que eles sejam respeitados e o primeiro que tem que respeitar a constituição são os governos é o governo local é o governo estadual é o governo nacional quem mais está desrespeitando a constituição é o governo federal então eu tomo a liberdade para dizer o seguinte seguidamente você vê que o próprio supremo tribunal tem que se manifestar por ações ou por omissões do executivo e seguidamente se pega no judiciário para poder segurar determinados direitos mas o inacreditável é que nesse país volta a dizer se elege em nome do trabalhador se elege em nome do interesse nacional se elege em nome do bem comum e o que você tem é o desmonte do bem comum é a desconsideração ao papel de servidor então um governante ele nada mais é do que um servidor só que tem uma coisa que nós colocamos na constituição e eu tenho que falar sobre isso porque está muito ligado à dignidade humana aos direitos humanos e tem os seus direitos fundamentais portanto é compreender que quando nós colocamos no primeiro artigo da constituição no seu parágrafo único que todo poder emana do povo que eu exerce através dos seus representantes portanto dos eleitos ou diretamente nos termos dessa constituição então o que eu quero com isso dizer esse ou diretamente foi a primeira constituição de todas as Américas pós-guerra que em 1988 colocou essa extraordinária conquista de soberania popular não é só a soberania do voto é mais então você tem a democracia participativa e esse soma a convencional que é a democracia representativa ora é por essas e outras razões que eu digo de que na constituição quanta gente sabe que tem dezenas de artigos que pedem a participação da sociedade nas decisões se o SUS se o SUS está agora contribuindo para evitar o pior se nós não tivéssemos os perguntas unidos o que é pergunte aos Estados Unidos o que é saúde para a sociedade não são planos de saúde estou falando política pública de sistema de saúde para a sociedade nós colocamos a constituição a seguridade social está ligada à previdência está ligada à saúde está ligada à segurança desculpe está ligada portanto à questão do sistema de saúde eu estou com isso querendo dizer o que nós estamos com o SUS que já foi copiado por mais de 30 40 países e nós estamos com o SUS agora mostrando a sua importância e vai ser quem sabe um cala a boca há tanta gente que quer privatizar tudo privatizar saúde é privatizar o ser humano é dar apenas um CPF é dar-lhes apenas uma condição material de acesso ou não acesso é olhar apenas a pessoa que pode consumir e a cidadã que não pode consumir não é cidadã isso é ferir o direito humano agora nenhuma possibilidade nós tivemos nesses últimos quatro anos nenhuma possibilidade de ter um SUS acendido porque cada vez mais estão aplicando menos recursos eu pergunto aos que votaram e que apoiaram por exemplo a postura de uma mudança na constituição para colocar um limite de investimento na saúde na educação e todas as áreas de segurança e áreas sociais um limite como é que se faz um limite agora a primeira coisa que tiveram que fazer foi mudar a constituição para poder atacar coronavírus mas que estupidez e o deputado está aí pedindo voto daqui a pouco alguns são candidatos a prefeito e aí ele vota contra você e aí a gente acha que a constituição não presta o primeiro dia de mandato atual governo federal no primeiro dia no primeiro de janeiro do ano passado esse atual governo tirou por exemplo acabou com por exemplo o conselho nacional de segurança alimentar gente em um país como o nosso que já estava durante décadas de décadas no mapa da fome e conseguiu sair do mapa da fome e estava voltando para o mapa da fome e aí tira-se instrumentos que são instrumentos de participação da sociedade de pressão e não é bonita não é uma expressão que é verdade mas é muito explicativa o governo o governo ele tem que ao contrário pela própria constituição para ser constitucional portanto ele tem que respeitar valores ele tem que respeitar os conselhos eles estão desmontando todos o primeiro ato no primeiro dia é desmontar um que diz respeito alimentação a segurança alimentar olha o conselho foi extinto num ato a gente pergunta mas para que ser uma forma de melhorar a agricultura familiar de gerar mais alimentação saudável de fazer a merenda escolar ser mais consistente de movimentar a economia local de gerar portanto o conceito de que o teu alimento é tua saúde é o teu alimento é um conceito muito profundo é um direito humano ao alimento está na constituição brasileira está na consciência da humanidade é por isso que a sua colocação Carlos e a própria Moema eu quero aproveitar João Paulo o direito humano não é uma invenção é uma longa e difícil conquista de avanço da civilização é portanto uma uma conquista que pertence a humanidade não pertence a um governo não pertence a uma pessoa é acima de tudo algo que é para todos e sem exceção e sem distinção é por isso que direito humano acima de tudo é direito à vida no seu sentido direto e no sentido amplo por isso que ela começou sem ter documento depois que ela foi para convenções para documentos para as constituições é para a gente poder ter a ideia do que significa portanto a gente estabelecer no momento como esse que vive o Brasil a retomada da cidadania individual e coletiva nós temos que dizer basta mas nós temos que também ajudar a construir eu não tenho como fazer uma cidade saudável se eu não separar o lixo e a separação do lixo o governo tem que ser um governo que a gente possa ter a industrialização a reindustrialização aproveitar o lixo que não é orgânico os resíduos sólidos para reciclar reaproveitar e reutilizar e o que é lixo orgânico ele tem que formar fazer energia e tem que fazer adubo para gerar comida boa nos círculos que cercam enfim as cidades é preciso a gente portanto mudar totalmente essa visão vou tomar liberdade de falar um assunto agora que no meio da pandemia nós estamos evitando de receber essas notícias eles estão queimando de novo a Amazônia maior fase de queimadas é agora mas a Amazônia implica nas chuvas para São Paulo na chuva para o Paraná dos ventos voadores como é que eu fico quieto e achando que está certo isso e aí culpa a estiagem por falta d'água e nós estamos desmatando tudo nós estamos acabando com as nascentes destruindo os rios matando os riachos não fazemos uso e reuso da água e achamos que está certo quanto que o salário do trabalhador podia ser diminuído se nós tivéssemos uma política de reuso da água para a periferia se nós tivéssemos uma política de energia solar no mundo como o nosso que é o único país continente que tem solo o ano inteiro podia estar gerando milhares e milhares de emprego assistências técnicas na cidade o máximo de energia solar para diminuir quem sabe 20% do gasto do salário mínimo de um trabalhador que ganha essa miserabilidade ele gasta com energia mais 10, 15% com água então quando nós estamos falando de direitos humanos nós estamos falando de coisa concreta agora não cai do céu Maná caiu do céu um milagre que aconteceu alguém viu de novo acontecer? vamos parar com essas ilusões e aí eu quero aproveitar para insistir é realmente inundado eu acho que é fundamental será que por exemplo São Paulo que tem 3 milhões de pessoas vivendo em favela 3 milhões de pessoas vivendo em favela é metade da população do Paraguai e dentro dela a maioria negra eu pergunto qual é a situação que eles estão agora na pandemia primeiro começou com os ricos com os que viajavam para o exterior veio de avião mas evidente que foi para onde é onde não tem maior quantidade é onde não tem saneamento não tem água e esgoto imagina água e esgoto é direito humano nós temos que estar lutando para isso eu tenho que compreender que é direito à vida no seu sentido mais profundo e amplo eu não posso imaginar por exemplo que de repente eu não tenho alimentação básica é por isso que desculpem eu queria dar um salto da Amazônia para entrar no dia a dia de todos nós eu ajudei a colocar na Constituição porque criamos inclusive a Frente Verde talvez o capítulo mais importante na área ambiental da América Latina e um dos mais avançados do mundo conseguimos aprovar a Constituição brasileira é uma Constituição que diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado um bem de uso comum não é só para o rico não é só para o pobre é de uso comum não é só para a empresa não é só para o explorador de minério para a exploração da natureza é um bem de uso comum mas essencial assadir a qualidade de vida aí eu tenho por exemplo no Brasil agora se gastam 15 reais por segundo para tratar das doenças do aparelho respiratório e do aparelho circulatório causado pela poluição nas cidades e quem é que está poluindo e aí quais são as políticas por exemplo de transporte urbano mais em conta e menos poluente de esse processo agudo de São Paulo viver menos que o resto do Brasil pela poluição que tem mas eu queria dizer que a Constituição completa diz assim que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações a Constituição brasileira esta Constituição brasileira que estabelece pela primeira vez o direito das gerações futuras portanto eu tinha que estar brigando na justiça disse outro dia aí numa palestra que fiz numa confederação de trabalhadores numa federação de trabalhadores quando é que se vamos entrar em juízo para essa omissão diante das futuras gerações mas quando é que nós vamos entrar em juízo para exigir que os nossos governos respeitem um bem de uso comum que é um ambientamento ecologicamente equilibrado vamos parar de a gente esperar que as coisas vão acontecer e aí eu vou tomar liberdade que eu sei eu não sei como é que está o nosso tempo João Paulo para dar uma provocada que eu sei que é a sua intenção no pós pandemia eu acho que a gente tem que aproveitar inclusive coisas que a gente conversou aqui para dizer como é que eu vou para a concretude como é que não posso voltar à normalidade não tem mais aquela normalidade aquilo era anormal a nova normalidade já vai ter que ser construída e eu pergunto vamos esperar que venha de Brasília vamos esperar de quem acha que a terra não é redonda vamos esperar que vai acontecer de alguém que não acredita na ciência do clima que acha que não tem mudança climática vamos esperar o que não dá para esperar por isso nós temos que fazer o uso da revolução da internet para em vez de ter as redes sociais fazendo um monte de apologia da violência da agressividade da estupidez humana pudéssemos ser o elemento construtivo do novo e eu acho que é um tema que a gente pode tratar mais para o final meu querido João Paulo o anjo que é duas vezes santo no João e no Paulo e ainda a Ângela eu queria puxar esse debate continuando a reflexão ainda sobre direitos humanos mas e continuando também o debate sobre a atualidade as perdas de direitos os contínuos ataques que nós estamos sofrendo constitucionalmente queria lembrar uma coisa a promulgação dos direitos humanos é de 48 e lá em 63 o Papa João 23 lançou uma encíclica chamada Pate Interris que significa paz na terra onde ele ratifica todos os direitos humanos e ainda depois ele atribui deveres como igreja ele atribui deveres e é muito importante porque a igreja primeiramente ao que se chama direitos a todos nós comumente na defesa da vida principalmente mas aí queria lembrar ainda que não só o João 23 mas logo depois continuando o Conselho Vaticano e aí ele lança isso eu lembro dois meses antes de morrer o João 23 ele tinha a noção da urgência do tema portanto não deixou de promulgar essa encíclica antes de que chegasse ao final do seu papato mas aí lembro que o Vaticano II ainda publica uma carta chamada dignidade sobre dignidade humana em latim dignitatis humanos e aí ali também ele vai lembrar e resgatar toda a importância dos direitos humanos e aí quero puxar para a América Latina todas as nossas conferências São Domingos Pueblas Medellín Aparecida vão como oníssono lembrar e ratificar todos os direitos humanos e aí eu queria para isso poder ler duas duas frases de uma de um documento que é muito importante para mim que é Medellín que diz assim defender segundo o evangelho o mandato evangélico os direitos dos pobres e oprimidos urgindo os nossos urgindo os nossos governantes e classe dirigentes que eliminem tudo o quanto destrua a paz social a injustiça a inércia a venalidade a insensibilidade alerta e favorecer todos os esforços do povo para criar e desenvolver suas próprias organizações de base pela reivindicação e consolidação de seus direitos e busca de uma verdadeira justiça isso nos diz o episcopado latino-americano em Medellín e é importante resgatar um pouco dessa história porque aí a gente fala um pouco da base das comunidades eclesiais de base das lutas sociais que partem prioritariamente depois que colaboram pela ação católica por toda a construção histórica de igreja que temos no Brasil na Constituição e também no reforço aos direitos humanos prioritariamente no dia a dia das comunidades da luta de ar mas eu estou falando isso para falar uma coisa importante dentre todo o debate que nós tivemos até agora por fim a gente chega numa pandemia num momento único inimaginável que tampouco a gente esperava e aí também a ONU por meio do alto comissariado para os direitos humanos lançou um site especial sobre a pandemia do Covid-19 e direitos humanos e olha que interessante eu queria poder trazer para o nosso debate o que ela lista de temas a serem debatidos nesse momento de pandemia do Covid e os direitos humanos ele listra como um tema prioritário para os direitos humanos nesse tempo as pessoas privadas de liberdade os idosos a violência de gênero os profissionais de saúde que precisam de proteção a necessidade de salvar o direito de acesso a intervenções que salvam vidas ou seja todo o aparato do Estado para a saúde abordagem dos direitos humanos na luta contra o Covid o racismo a questão da água a dívida e a recessão e o Covid-19 olha só como até o tema da recessão entra aqui é falar de direitos humanos também falar sobre a questão da dívida o fluxo livre de informações ele lista também como um tema prioritário a organização do território palestino a habitação as deficiências e medidas de segurança em resposta aos direitos humanos e aí para mim poder passar a bola para vocês eu quis falar sobre isso tudo para tentar puxar um pouco dos comentários que foram feitos aqui para a gente ir para mais um bate-bola aqui dizer o seguinte é comum eu não sei se por questão de não querer ou de fato por analfabetismo político que a gente escute por aí um achincalhamento dos direitos humanos tido como literalmente o único fato de defender bandido é muito comum é senso comum para muitos que insisto talvez erroneamente mas falar de analfabetos políticos dizerem por aí que isso é defender bandido e aí a gente tem um tema muito importante que é a tentativa de negar e de excluir os direitos humanos como essenciais e portanto todo o artigo 5º da constituição e aí a gente percebe como as pessoas estão um pouco perdidas ou loucas e aí dentro disso e pensando o tema atual a gente vai pensar a questão atual do trabalho e a precarização dos trabalhadores vamos pensar a questão dos refugiados vamos pensar da questão da violência que aí eu já dizia que o site traz de gênero nesse momento dentro das casas então eu acho que esse momento é o momento de a gente que quase já encerra esse debate temos mais 15 minutos no máximo de que a gente fizesse um bem bolado e um apanhado sobre isso para lembrar primeiro da importância dos direitos humanos e da importância de debater eles hoje e amanhã e depois a importância de reforçar ele e de lembrar que a luta dele é uma luta de base e isso nos afirma os bispos a igreja católica a partir do trabalho do leicato mas nos afirma também todas as organizações sociais e também de pensar nessa atualidade na questão desse vírus e de como a gente vai continuar o Nelson já começou dando esse pontapé mas eu tenho certeza que todos nós podemos continuar e a Moema nos ensinar que não era normal a normalidade que vivíamos antes então eu queria justamente pegar esse gancho da anormalidade do que nós vivemos apesar de todo o avanço tecnológico que a gente conheceu dessa coisa assim das facilidades entre aspas trazidas que seriam para facilitar a vida dos humanos e que acaba sendo a vida daqueles que podem e que são muito poucos os que podem comparados com o conjunto da humanidade e eu vejo assim eu estava revendo a questão do histórico das gerações e eu acho que a gente não pode continuar pensando primeiro, segundo, terceiro, quarto do ser velhinho e quinta sem pensar nos direitos da mãe terra porque penso que se nós decidimos dar essa virada a gente vai conseguir colocar as coisas no lugar um pouco como o Nelton já abordou alguns dos assuntos se a gente pensa que a terra não é um mero recurso do qual você usa e abusa mas que a terra está nos dizendo claramente a partir de tantas manifestações que são trazidas principalmente nesse quadro das mudanças e agora com esse vírus que é parte também de tudo que vem acontecendo no planeta se a gente parar para escutá-la e a gente conseguir vê-la como um ser vivo que tem direito a reproduzir os seus ciclos que tem o direito de refazer aquilo que ela faz e consegue refazer para nos nutrir para nos alimentar para assegurar a vida de toda a comunidade de vida porque essa eu acho que é uma grande questão também que a gente às vezes não teve muito clara que o meu direito humano não pode ser um direito que acaba com o direito dos outros seres da comunidade de vida basta a gente só imaginar o que foi o desastre do Badinho por exemplo que acabou com uma comunidade de vida imensa que transcendeu os habitantes da região de Mariana a gente ouvindo por exemplo o Ailton Krenak explicar e os indígenas que estavam ali morando nas margens do Rio Doce quantos animais e quantas espécies que se foram com essa lama a gente está frente a coisas tão concretas de que nós temos que pensar para repensar os nossos direitos de fato humanos e a gente tem até uma que foi aceita em 2009 de transformar o dia da terra no dia da mãe terra e isso veio assim a raiz de um movimento que aconteceu eu dentro e eu estávamos presentes que aconteceu na cúpula dos direitos da mãe terra em 2010 e aonde se começaram a escrever ver os direitos da mãe terra e isso foi trazido novamente na Rio mais 20 e acho super importante de a gente procurar trabalhar os direitos humanos ligando com essa proposta que ainda as Nações Unidas não tiveram a capacidade de aceitar e eu quero me lembrar essa pessoa maravilhosa que nós conhecemos que é a Vandena Chima quando ela fala da necessidade da mudança global mas a partir das iniciativas locais da questão da democracia da terra que faz com que a gente atue de maneira totalmente diferenciada entre nós seres humanos mas com os outros seres da comunidade de vida eu penso que como diz o Nelton a gente tem parágrafos maravilhosos na constituição o que nos falta eu acho que é uma cultura que eu acho que também já está tão bem tão bem trabalhada na carta da torre tanto que nos grupos de base com a carta da terra ali tem elementos fundamentais e esse tempo de reflexão está nos levando a repensar como é que a gente pensa esse período pós-pandemia pensando inclusive também na questão dos nossos direitos humanos de todos e todas a luz dessa carta da terra que já nos trouxe tantos elementos pessoas visionárias que estão acompanhando para a gente para a gente sempre mudar o jeito de ser entre nós seres humanos individualmente e coletivamente e como política pública enfim e nas relações não só locais nacionais mas as relações internacionais e essas relações globais nas quais nós estamos imersos aonde até parece querer desaparecer as nações e fazer desse planeta um planeta governado por uma meia dúzia de corporações tudo isso que tem questão quando a gente fala nos direitos humanos eu acho bom eu vou tomar liberdade viu João de dizer o seguinte até antes de começar a responder ao continuar na boa provocação é só lembrar que o artigo segundo o parágrafo segundo do artigo quinto que é o grande artigo da questão social e etc dos direitos fundamentais é algo que é muito interessante que os direitos e garantias expressos nessa constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou de tratados internacionais e que a república federativa do Brasil seja parte então não vamos ficar que apenas a constituição na própria constituição e hoje isso já é algo que está se esparramando no mundo inteiro são os tratados firmados pelos países e aí é que está um complicador tem muitas coisas que nós vamos cada vez mais ser cobrados porque nós assinamos tratados nós assinamos convenções e estamos rasgando a responsabilidade assumida tanto é que nós estamos sendo cogitados às vezes até me permitam dizer de ir até quem sabe para um tribunal penal internacional porque o tribunal penal internacional foi criado no ano 2000 pelo tratado de Roma e o Brasil aderiu subscreveu então eu estou dizendo o seguinte tem muita gente que está brincando e acha que o Brasil é uma ilha e dentro da ilha se faz o que bem entende ao contrário tem uma constituição mas se tem tratados internacionais por isso agora eu vou diretamente ao que foi colocado eu estou convencidíssimo eu acho que vou tomar liberdade João Paulo porque sempre me tocou muito essa questão das das encíclicas papais é interessante que eu desde garotão Rero Novaro eu tinha era adolescente queria saber o que era aquilo e aprendi de muito com Puebla opção preferencial vai além de um papa mas ao mesmo tempo paz paz e terra nós acabamos traduzindo paz e terra e nunca esqueci já repeti isso várias vezes em escritos quando dizia de que João Paulo 23 de que a paz é filha da justiça então até aí eu quero chegar isso para poder dizer quanto que nós poderíamos ter mais de paz se nós tivéssemos mais de justiça mas a justiça não é só o chicote para alguns é só o chicote a justiça é a distribuição de renda e riqueza a justiça é acesso à saúde a justiça é acesso à cultura justiça é acesso à educação de qualidade cultura é acesso a um transporte coletivo de qualidade que não seja explorador eu estou dizendo por que que a gente precisa voltar à questão dos direitos humanos como bem colocou o João Paulo e aí aproveitar essa inspiração também nas encíclicas e aí eu não podia deixar de citar o o Papa que eu tenho uma admiração adeterno eu poderia dizer que é o atual Papa o Papa Francisco que assumiu na integridade o nosso Francisco o São Francisco de dizer a todos que não trata-se após apenas a questão econômica ou da questão ambiental João Paulo o que você acabou de colocar inclusive do site da própria ONU na questão dos direitos humanos e a pandemia vou tomar liberdade portanto de avançar um pouco antes disso de dizer que a gente fala sobre tantas questões eu tomo a liberdade de ainda hoje conversar com a minha filha minha filha é professora de direito internacional coordenadora até desse curso na Universidade Federal do Paraná e uma das principais atuações que ela tem na área mais social enfim da questão da inclusão etc é a questão dos imigrantes e eu fiquei absolutamente apavorado tem 150 mil tem 150 mil que estão na fila no que diz respeito à questão de refugiados e tem nove sete funcionários do Ministério da Justiça tratando disso fazendo um esforço desumano até olha como é que está e de novo aí tem outro outro momento em que a pandemia alcança diretamente imigrantes e refugiados e a Caritas e a Pastoral dos Imigrantes tem um trabalho fantástico que nós tínhamos que reconhecer também numa hora como essa então eu quero agora voltar rapidamente não há dúvida que se nós falássemos durante a pandemia a dor toda que atinge a humanidade e nós brasileiros de maneira mais aguda pela omissão ou pela ação incipiente negligente eu queria dizer a todos vocês que não há dúvida que se pudéssemos pensar o hoje e já pensar o pós eu tomo a liberdade de aproveitar o que colocou o João Paulo para dizer o seguinte não há dúvida de que nós não vamos voltar como eu disse antes para a dita normalidade aquilo era uma anormalidade era na verdade algo que estava dizendo que ia acontecer era algo que estava se anunciando vou dizer aqui que eu não devia quem sabe mas eu tenho estudado um pouco para querer me aprofundar como ignorante no assunto mas as últimas grandes epidemias que nós tivemos e agora falando pandemia está ligados no que na aproximação do ser humano com os animais inclusive na alimentação ou na destruição dos ambientes ecologicamente equilibrados a destruição disso o porco nunca teve gripe a galinha nunca teve gripe de onde é que veio a gripe suína a gripe aviária e o que dizer do ebola na África veio do macaco outro do porco outro da galinha porque nós estamos nos aproximando tanto mas também tanto tanto a quebra do equilíbrio ambiental e a mãe terra está aí na natureza não existe consequência não existe castigo existe consequência a consequência qual é é você de repente se contaminar com doenças que antes eram só dos animais isso significa que vem mais coisas por aí lamentavelmente não gostaria o ser humano quem sabe vai só aprender pela dor o ser humano não ele aprendeu agora muito ele foi cantar na Itália no auge da situação abrindo as janelas e cantando algo absolutamente coletivo e absolutamente humano para levantar o moral vivendo no momento de isolamento porque o isolamento é acima de tudo o ensinamento coletivo que ele está aprendendo eu tenho que me cuidar para o João Paulo não ser também contaminado ele tem que se cuidar para sua família não ser contaminada mas a minha família não contaminando a outra também não será agora se eu tenho uma periferia com tantos problemas não tem acesso a água e estou dizendo que não tem vacina que não tem remédio e tem que lavar a mão e lavar a mão etc etc e ela não tem água e aí eu vou ficar quieto e acho que isso está certo primeira lição não vai ser possível voltar a uma normalidade que não tenha como prioridade zero investimento em saneamento investimento público para reduzir as desigualdades e acesso a esses direitos que nós falávamos não tem lugar a não ser que queiram repetir a não ser que queiram criar apartheids como já temos só que não reconhecidos isso implica portanto e aí eu tomo a liberdade dizer eu acredito piamente que a lição que nós estamos aprendendo vai colocar aquilo que nós rasgamos no Brasil a agenda 2030 é preciso colocar os 17 ODSs quem tem que acima de tudo prevê o primeiro ODS e acabar com a com a pobreza o segundo acabar com a fome e a agricultura sustentável o terceiro é adequação de qualidade para todos que todos os estudantes saibam até 2030 o que é o desenvolvimento sustentável eu tenho que ir para o quarto que evidentemente desculpe o terceiro é saúde 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 fala em saúde bem-estar não é só saúde como é que eu vou fazer numa periferia que não tem uma praça não tem uma câncer esportiva não tem lugar de lazer onde é que as pessoas vão andar para se exercitar onde é que as pessoas vão ter pontos de encontro que sociedade é essa que alguns podem tudo e outros nada que sociedade que tem seis pessoas no Brasil que ganham por ano mais do que 100 milhões de brasileiros está certo os mil bilionários que nós temos no mundo ganham por ano mais do que todas as mulheres negras de toda a África é possível a gente ficar satisfeito achar que agora vou me isolar agora é outro tipo de isolamento na minha bolhazinha não tem mais bolha o coronavírus veio dizer não tem mais bolha eu vou de avião eu vou por não sei por aonde mas vou invisível e aí os Estados Unidos a maior potência do mundo tem a maior quantidade de indústria para matar nuclear vai para a Lua vai para a Marte tem navios de guerra em todos os mares do mundo tem a CIA tem o Pentágono tem a maior estrutura repito bélica e para matar do mundo e não consegue matar um vírus e aí o presidente da república de lá e o presidente da república do Brasil são dois que assinam veja que coisa louca a hora que nós estamos tendo pela primeira vez a União Europeia chamando outros países e muitos da Ásia muitos da África e até aqui das Américas para assinar um protocolo para todos colocarem um pouco de recurso ou mais recursos conforme as condições e colocar todos os pesquisadores para encontrar vacina para enfrentar coronavírus e aí o Brasil segue os Estados Unidos que não quer porque quer o que? Que um laboratório americano venha patentear e daí a gente vai ter que pagar o olho da cara para ter acesso a vacina ou um protocolo como esse de que é acima de tudo de cooperação da possibilidade de reunir vários países com mais recursos com mais pesquisadores e encontrar vacina mas que tenha condições de acesso a quem mais precisa quem não tem dinheiro para pagar tem que ter acesso senão como é que nós vamos resolver isso? Então agora toma liberdade agenda 2030 é preciso cidades saudáveis e sustentáveis o ODS 11 ODS 12 é consumo consciente ODS 8 fala em trabalho decente e uma economia sustentável é o momento das novas economias a economia circular da economia compartilhada da economia criativa da economia local eu posso dizer portanto também uma outra questão rápida João Paulo é ter a coragem nós temos que ter a coragem de questionar e colocar no baú da história antiga o PIB PIB só investiga o crescimento econômico quanto é que vale o Parque Nacional de Iguaçu quanto é que vale uma árvore frondosa lá em Minas Gerais ou em Curitiba ou lá em Toledo aqui em Foz quanto é que vale se uma árvore grande faz o efeito de três ar-condicionados ligados no verão pelo frescor que a floresta o bosque as árvores possibilitam além de despoluição será que eu vou ter que dizer que o PIB é o ideal quando ele não mede por exemplo as questões do bem-estar não mede as questões inclusive subjetivas e aí você só fica determinado o PIB o PIB o PIB o que é o PIB uma métrica imbecil que só mede uma coisa precisa de ter a coragem de compreender por exemplo o que disse João Paulo na interpretação da própria ONU a pandemia e direitos humanos é uma outra proposta econômica é um outro modelo ele tem que ter um componente forte de ser reter distributivista por isso que a renda básica universal tem que acontecer se eu estou estimulando a gerar desemprego que nem está acontecendo com o neoliberalismo que está gerando 200 milhões de desempregados no mundo João Paulo 200 milhões de desempregados que temos no mundo nesse momento pelo modelo econômico é esse que nós queremos de volta agora para isso no mínimo nós temos que ter uma renda básica universal quanto é que nós teríamos de receita se nós tributássemos por exemplo a grande fortuna de maneira mais elevada se nós tributássemos portanto os bilionários e trilionários por exemplo com a tributação sobre a riqueza eu não estou falando não tem mais quantos quantos que tem algumas centenas só de trilionários que nós temos no Brasil deixa eu dizer uma coisa estudo feito e mostra que 1% de imposto sobre os bilionários do mundo dá 460 bilhões de dólares para enfrentar os problemas de saúde e educação no mundo 1% eu portanto vou terminar para dizer o seguinte redefinição da dívida meu Deus do céu brasileiros vocês ficam muitas vezes sendo guiados para dizer olha o poder judiciário olha o poder legislativo são todos gasto mal tem que cortar muita coisa mas eu quero dizer reúne o executivo não tira o executivo põe o legislativo e o judiciário não dá 2,8% do orçamento sabe quanto é que a dívida está comando por ano 44% do orçamento brasileiro como é que vai ter dinheiro para fazer estrada ferrovia etc está corretíssimo por isso o nosso papo de novo há 20 dias atrás falava na redefinição da dívida dos países pobres eu incluiria os países em desenvolvimento e aí eu quero concluir e os tributos que não são tributos positivos normalmente são negativos onde é que está tributação para estimular a sustentabilidade para tributar positivamente o trabalho decente é possível a gente ter portanto um salário melhor ah vamos fazer uma reforma tributária a primeira coisa que tem reforma tributária é para pagar menos imposto tudo bem mas se eu pagasse menos imposto e aumentasse a geração do emprego não tinha que ser beneficiado e aí a conclusão que eu faço também é a contabilização dos bens da natureza Moema não dá mais para imaginar que a natureza é um baú cheio de tesouro vamos tirar tudo de dentro no menor tempo possível do minério a biodiversidade da floresta a água todos esses bens são bens da natureza e é preciso quantificar esses bens e evitar que nós possamos depredar e muito menos sejam utilizados apenas por uma geração isso implica uma outra convivência entre ser humano e natureza entre natureza e ser humano tudo isso como pilares da cooperação da solidariedade e acima de tudo do pertencimento pertencer à natureza e não adonar-se dela com um projeto absolutamente de conquista de dominação e exploração a ética do cuidado nos propõe a Lenore Bob é outro paradigma cuidar mais do que apenas acumular apenas ter ou dominar e apenas conquistar obrigado Nelton Carlúcia se tem alguma consideração você está com o microfone desligado então o Nelton e a Moema trouxeram questões muito interessantes que vai nos possibilitar uma boa reflexão e consequentemente nos remeter a ações concretas não é de entender que não é esse o modelo e que a normalidade também não é isso então para encerrar chamando a essa reflexão do que eles já colocaram eu queria ler um pouco o primeiro parágrafo de um pequeno artigo que o padre Alfredinho ele escreve semanalmente às vezes até mais de uma vez por semana e ele traz a questão do covid-19 que acho que encaixa direitinho no nosso tema a questão dos direitos humanos a constituição cidadã e esses desafios que vocês trazem mas que nós podemos transformá-los em possibilidade de mudança que é para isso que a gente está nesse mundo não é? é para torná-lo melhor então eu quero encerrar com essa com esse pequeno parágrafo aqui que diz o seguinte o título do artigo é máscaras que desmascaram as assimetrias sociais e o padre Alfredinho diz o seguinte o paradoxo é simbólico e ao mesmo tempo eloquente a multidão mascarada pelas ruas e praças do mundo inteiro desmascara e escancara as assimetrias entre continentes áreas geográficas países e regiões no interior de cada nação e casos extremos como o Brasil estima-se que o grupo minoritário que integra 1% da população contém riqueza superior a metade mais pobre dos habitantes ou ainda a renda média desse mesmo grupo privilegiado ultrapassa a casa dos 35 mil reais por mês enquanto os mais pobres ficam em média com menos de mil reais mensais uma diferença que gira em torno de 40 vezes isso tudo para dizer que enquanto não pensarmos como não basta reduzir é preciso acabar com as desigualdades desigualdades em todos os campos sociais econômicas culturais políticas de acesso a oportunidades para que a dignidade humana ela possa de fato ser valorizada e consequentemente todos possam viver de forma plena o potencial de vida a que tem direito porque viver é a base de todos os direitos e dos direitos humanos então eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade esse momento que nós tivemos para repensar a constituição e ao mesmo tempo as contradições decorrentes da sua não efetivação e reanimar forças esperança porque é isso que nos mantém nós estamos aqui porque temos algo a contribuir para que a vida seja valorizada e que todos possam vivê-la de forma plena é isso eu quero então dizer que Nelton e Moema vocês têm um minuto ou dois talvez cada um só para se despedirem a gente já avançou no nosso tempo mas já já eu volto aqui por favor Nelton e Moema um minuto cada um Moema está me ouvindo? liga o som Moema sim sim é para eu falar? quer que eu falo? deixa a Moema depois eu serei muito breve viu Moema eu vou me despedir viu João agradecer muito aí a oportunidade como eu fui além do tempo eu só quero fazer um registro para deixar aqui primeiro lugar é preciso que a gente possa eu tinha que colocar isso e acabei esquecendo dizendo que os direitos humanos vão atrás de vítima olha o que tem de discurso por aí direitos humanos eu não sei o que com o bandido quem faz atuação com bandido e enfrenta essa questão é exatamente a segurança são os instrumentos de segurança nós estamos falando que órgãos de direitos humanos são defensores de conceitos eles não são os praticantes das ações não venham arranjar assim um falso senso e não venham criar uma confusão onde não deve existir vamos separar bem essa situação então a todos vocês eu tenho muito muito carinho de dizer que sou esperançoso apesar dos pesares muito obrigado hein eu queria só complementando o que o Neto está falando né também sou uma mulher de esperança e eu pedi para o João Paulo se eu podia declamar um poema que eu fiz que eu acho que um pouco representa uma parte importante dessa questão dos direitos humanos que é aceitar a igualdade dos direitos humanos na diversidade né então imaginemos um mundo assim mulheres e homens cultivando a igualdade como seres humanos na diversidade de sexo e orientações sexuais homens e mulheres crianças e adultos e idosos cultivando a igualdade como seres humanos na diversidade geracional mulheres e homens brancos negros amarelos cultivando a igualdade de direitos humanos na diversidade de cores raças etnias homens e mulheres com ou sem necessidades especiais cultivando a igualdade como seres humanos na diversidade de condições físicas psíquicas ou mentais mulheres e homens convivendo em sociedades sustentáveis cultivando a igualdade de seres humanos na diversidade de culturas religiões territórios e nações seria tão bonito poder viver assim né é pra isso que a gente tá dando a vida obrigada toda vez que eu escuto esse poema Moema muito obrigada vocês três aprendi muito Moema toda vez que eu escuto esse poema eu lembro do Padre Zezinho daquela música das utopias das muitas coisas do meu tempo de criança né e aí a gente vai lembrando tanta coisa bonita que viveu e que e que por que que a gente tem que mudar tanto esse mundo tem que ser tão injusto é tão bonito esse mundo de paz de esperança de harmonia de solidariedade de empatia de reciprocidade é tão bonito esse mundo onde todos nós nos remetemos às primeiras comunidades cristãs onde todo mundo tinha tudo tudo em comum dividiam seus bens com alegria e dividiam a fé a alegria do dia a dia em comunidade eu quero agradecer a cada um e cada uma que participaram conosco desse momento pedir pra que vocês curtam a nossa página lá do CNLB e acompanhem sempre as nossas atividades daqui meu muito obrigado a minha professora doutora Carlúcia que me acompanhou nessa live pôde nos ajudar com brilhantes contribuições ao Nelton companheiro amigo a quem sou grato desde sempre aqui no trabalho como educador ambiental e ambientalista nessa região e a Moema essa inspiração que eu e Moema temos uma live próxima agora a minha última próxima live que eu prometo parar de fazer é com a Moema no dia 6 de junho eu e Moema fazemos aniversário no mesmo dia e nós faremos uma live sobre as gerações dos educadores ambientais vamos falar sobre esperança falar sobre vida falar sobre celebrar aquilo que ainda é possível pra vivermos depois dessa pandemia portanto meu muito obrigado um abraço fraterno vocês três continuam aqui comigo e eu vou me despedindo de vocês todos que nos acompanham de casa lembremos-nos estamos na semana da Laudato Si da ecologia integral do cuidado com toda a comunidade de vida vamos saudar um vivo e rezar pelo Papa Francisco e vamos rezar pra que Deus nos abençoe com uma esperança de vida nessa ecologia integral abraço grande a cada um e cada uma